Um empresário de posto de combustíveis foi vítima de um sequestro relâmpago hoje à tarde no bairro Todos os Santos. Quem conta essa história pra gente é o repórter Cristian Souza. Observe que a caminhonete está sendo abastecida, quando de repente um carro de passeio para no posto de combustíveis. Dois homens armados saem do veículo e abordam o condutor da caminhonete. Um dos criminosos ainda chega a retirar a mangueira que abastecia o carro. Ele fecha o tanque e em seguida todos saem do local. Tudo isso ocorreu por volta das duas horas da tarde neste posto no Conjunto Todos os Santos, zona sudeste da capital. O homem levado pelos assaltantes é o proprietário do estabelecimento. O filho do empresário aceitou gravar a entrevista após seu pai ter sido deixado quase uma hora depois, em frente ao cemitério do bairro Renascença. Ele estava vindo almoçar em casa e o ladrão, por ele ser dono do posto, pensaram que ele tinha algo de valor. Ele estava vindo para casa no carro, né? Aí o ladrão chegaram e abordaram ele nessa bomba aqui, na faixa de uns quatro bandidos. Aí, pensando que ele tinha dinheiro, né? Dois entraram no carro com ele e um ficou sendo o motorista do carro deles. Os assaltantes não encontraram dinheiro no carro do empresário. Os criminosos levaram apenas um celular. O carro do proprietário do posto foi localizado por volta das quatro horas da tarde, na região de Todos os Santos. Eu estava almoçando no carro, né? Eu estava vindo do colégio, aí meu primo me ligou e disse Ó, Sano, ó, Sano, teu pai, aconteceu alguma coisa com ele. Ele foi sequestrado, né? Perdeu até a fome. O meu pai, graças a Deus, ele está bem, com fé em Deus, não vai acontecer mais nada de ruim. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso.